Tudo bom? Então hoje é... Que dia? Já até esqueci. Hoje é quarta-feira de manhã. Eu acordei 10 horas, gente. Fui dormir 2 horas da manhã. Mas acordei 10 horas e dormi 8 horas pelo menos. E aqui, ó, tem a loucinha de ontem que eu lavei. Tem meu pano de prato aqui, ignorem. E agora eu vou tomar meu café da manhã. Porque eu tava com um péssimo hábito de não tomar café da manhã. Eu ia fazendo as coisas, querendo fazer tudo, sabe? E deixava o café pra depois. E se a cozinha tiver com louça na pia, aí que eu não tomo café mesmo. Mas geralmente eu não tenho deixado louça na pia. Eu tenho deixado a pia zerada toda vez que eu vou dormir, como foi ontem. Né? Mas eu vou tomar café agora. Vou mostrar pra vocês o meu café. E hoje é dia de passar roupa. Eu já estou passando roupa, gente. Já passei vários panos de prato e vou continuar passando roupa. E depois eu mostro pra vocês a roupa toda passadinha, tá? Então, gente, ó, meu café. Vou mostrar a realidade pra vocês, tá? Vou comer duas, três torradinhas, desculpa, com requeijão. Duas com peito de peru. Uma vai ser sempre que acabou. Vou comer na última fatia. Vou comer meia fatia do mamão. E aqui tem um pedacinho do bolo que eu ganhei ontem, gente. Ganhei esse bolo da minha vizinha. Ela veio aqui trazer pra me tentar. Ela trouxe um pedação de bolo. A minha vontade de comer o bolo inteiro, mas eu não vou comer. Eu vou comer esse pedacinho que eu tô com muita, muita, muita vontade. Tô salivando, gente. De vontade de comer esse bolo. Então eu vou comer um pedacinho só dele, tá? E ainda tem meu bolo de chocolate. Então eu vou... Esse bolo vai ter que render porque eu não vou comer. E aqui tem o meu chamito. Olha que lindinho, gente. Eu adoro essa carinha dele. Então eu sempre tento tomar o... Eu sempre tento beber um Yakulti desse aqui. Não é Yakulti, é leite fermentado. Yakulti é a marca. Desse aqui no café da manhã. Então eu vou tomar meu café. Ali já tá a tábua. Já tem pão de prato aqui passado. Eu vou fazer isso. Tô assistindo a Grace. E as meninas. Daqui a pouco eu vou assistir a Fran. A Gisele assistiu ontem que ela postou vídeo. E eu tô amando assistir vídeos. Então, gente. Terminei agora de passar a roupa. Eu vou arrumar a bagunça que tá aqui em casa. E guardar essas roupas. Aqui tem camisetas do Tiago. Aqui uma camiseta minha. De casa. Aqui tem roupa de academia. Roupa de academia. Ali são as roupas penduradas. E ali os paninhos de prato. Eu vou organizar também a pia. A louça do café tá ali. Tem o loucinho de ontem que eu vou guardar. Vou organizar toda essa cozinha. E o meu quarto. Que tá uma zona. Vou ver se eu dou uma limpada também no banheiro. Antes de sair. Porque. Já são 1h10, gente. Eu preciso fazer isso antes de ir pra Zumba. Se a casa tá bem bagunçada. Quando eu voltar, eu tenho um monte de coisa pra fazer. E aí eu volto pra mostrar pra vocês a casa arrumada. E meu look da Zumba. Então, gente. Terminei. O sofá tá organizado. A cozinha também. Tudo limpinho. Lavei a louça. Não deu tempo de secar, gente. Estou super em cima do meu horário. A louca aqui dando. Gritando. Ó. O banheiro também tá limpinho. Aquela toalha eu deixei. A toalha eu deixei. Porque eu vou tomar banho agora. E depois que eu tomar banho, eu vou botar lá no sol. Aquela lá eu tirei da corda. Já botei ali. Aí dei uma limpada no vaso. Uma limpada na pia. Tirei roupinho. Ó. O cesto tá vazio. O closet também não tem nada fora, assim, do lugar que não tem que estar. Aqui tem os materiais de artesanato ali também, ó. Que tem que ficar mesmo. Porque eu vou chegar e vou gravar um vídeo de artesanato pra vocês. Ó. O quarto também tá organizadinho. A única coisa fora do lugar é aquele lençol ali. Que eu recolhi. E depois eu vou botar embaixo da cama, no box. E o ferro que eu deixo esfriar pra depois guardar. Que ele fica dentro do meu guarda-roupa. Então é isso, gente. Ó, bonito. Fica no meu pé o dia todo. Agora eu vou tomar banho e já já mostro o look pra vocês, tá? Então, gente, tô pronta pra ir pra academia. Tô com essa blusa que eu comprei na feira, sábado, do Capitão América. Gente, quando eu vi, eu falei, eu quero ir pra academia. Ela é masculina, mas eu adorei. Ficou ótimo em mim, tá? Tô com essa leg preta que eu comprei ontem com a Isabela. Que é uma das professoras de Zumba lá da academia. Eu fazia aula com ela de noite. Aí troquei pra tarde. Agora eu faço com a Monique. Que é aquela que apareceu no vlog pra vocês. Mas a Isa também é muito legal. E eu devo voltar a fazer aula com ela. Porque eu devo fazer Zumba todo dia agora. Então, ó. Aí tô com um tapa bumbum. Porque, né? Pra não marcar muita coisa. Já que essas calças marcou até a tua alma. E é isso. Eu fiz um penteado muito legal no cabelo. Eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, tá vendo? É preso em três gruminhos. Um aqui, outro aqui. E a xuxinha embaixo. Não dá pra ver muito bem assim. Eu tentei do outro jeito, mas não deu pra ver bem. Espero que dê pra vocês verem certinho. Mas ficou super legal. E se vocês quiserem um vídeo só de penteado de academia, me contem. Porque eu pretendo investir mais. Não quero ir só no rabo de cavalo de sempre. Valeu? Então é isso, gente. Agora eu vou colocar minha meia. Vou colocar meu tênis. Lá na academia eu vou tirar foto do look completo com tênis. Dá super diferença, né? Assim não fica tão cara fitness. Quando bota o tênis fica mais legal. Então é isso. Partiu que eu tô super atrasada, gente. Gente, então. Já cheguei da Zumba tem um tempinho. Eu vi novela, almocei. E enquanto eu vi a novela e almoçava, eu gravei vídeo pra vocês. De faça você mesma, de artesanato. Vocês me pedem muito pra trazer vídeos de artesanato aqui no canal. E em breve, esse mês eu não sei se vai esse mês ainda de março, mas abril. Eu não sei se vai esse mês de abril, mas em maio, com certeza, vai essa peça linda. Olha, gente. Gente, pá. Olha isso. Vocês não sabem o que é ainda? Em breve vocês vão saber, mas é um livro de receita. Um porta-livros de receita. Ficou muito legal. Eu tô idealizando essa caixa muito, muito, muito tempo. Ficou linda, maravilhosa. E eu quero pra colocar ali na minha cozinha. E eu queria também gravar pra vocês. Ficou muito bonita. Em breve o vídeo vai pro canal. Quando ela secar totalmente, estiver no lugarzinho dela, eu vou mostrar pra vocês, tá? Lembrando que tem vários artesanatos aí que eu faço. Eu em breve vou criar uma fanpage pra divulgar os meus artesanatos. E aí eu conto aqui pra vocês. E se vocês tiverem interesse em algum artesanato, é só me mandar um e-mail. Vai estar aqui no box de informações, tá bom? Então é isso, gente. Agora eu tô criando coragem de limpar os meus materiais, ó. Tem uma bandejinha aqui cheia de material pra lavar, limpar. Assim que eu termino, eu sempre limpo. Porque senão eu perco meus materiais, ó. O extenso, eu... Tá sujo. Esse aqui tá podre, olha. Tem que lavar tudo isso. Senão eu vou perder meus materiais. Não pode. O material de artesanato é muito caro. Então é isso, gente. Mais tarde eu falo com vocês. Eu não sei nem se eu vou conseguir ir pra igreja hoje, que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Mas eu vou tentar aí sim. Tá? Beijo. Bom, gente. Então eu vou tomar aqui meu cafezinho da tarde. E eu vou comer. Meio mamão que sobrou do café da manhã. Dois creme crack com requeijão. Esqueci de pegar o requeijão. Vou pegar já, já. E um pedacinho do bolo que eu fiz. Esse aqui é o bolo de chocolate funcional. Não é o bolo de chocolate que eu ganhei, tá? Minha vizinha. O restante do bolo que eu ganhei tá lá na geladeira. Eu não vou comer hoje mais. Tá? O pedacinho que eu tinha direito, hoje eu já comi. Então é isso. Esse vai ser o meu cafezinho da tarde. Eu tô morrendo de fome. Eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda hoje. Oi, gente. Tudo bom? Então, hoje é quinta-feira. Hoje eu fui no médico. Eu acordei cinco horas de manhã. Eu acordei super cedo pra gente chegar lá no horário certinho, que era sete horas. E é lá na Tijuca, um pouco longe. Então, o que acontece? Eu ainda demorei um pouco mais, porque eu fiquei marcando consulta. Peguei encaminhamento, marquei algumas consultas. Aí demorei um pouquinho. Mas cheguei em casa agora. São acho que dez e pouco. Eu não sei a hora. Vai não, gente. Vai dar meio dia. Porque, gente, eu e meus pais e meu irmão ainda fomos tomar, lanchar. Mas, enfim. Aí eu cheguei em casa. Chegou uma coisa, gente. Que eu tô tão feliz. Mas tão feliz. Tão feliz. Eu tenho tanto que agradecer a Deus. E eu queria muito dividir com vocês. Porque vocês sabem que vocês são minhas amigas. Eu não tenho um canal pra me mostrar. Sabe? É mais pra passar dicas. Mostrar pra vocês minhas alegrias. Muita gente fala assim. Ah, seu vlog é muito dia a dia. Eu não gosto dos seus vlogs que são longos. Dia a dia é muito tudo a mesma coisa, gente. Mas eu mostro minha rotina pra vocês, sabe? Eu acho que isso que é bacana. Pra incentivar vocês. Mostrar como é uma vida de dona de casa. E vocês sabem que nos meus vlogs eu sempre procuro dar dicas, entendeu? Mas, enfim. Eu tô muito feliz. E eu vou mostrar pra vocês o motivo da minha felicidade. E uma coisa que eu já falei em vídeo meu. E vou repetir. Quem é filha do rei que é dono do ouro, da prata, não pode aceitar ter menos que isso. Filha do rei não pode aceitar menos que ouro e prata, gente. Não que tem que levar o pé da letra. Mas a gente tem que ter sempre o melhor pra nossa vida. Buscar o melhor pra nossa vida. E eu falei pra vocês que aquele problema que deu com a geladeira, né? Que a gente ganhou, não deu certo. Era meu sonho ter uma geladeira mais espaçosa, duplex. E, vamos ver. Olha ali o que acabou de chegar, gente. Olha ela! Tô muito, muito feliz. Eu agradeço mais uma vez ao Senhor, né? E Deus, assim, sabe de tudo. Tá sempre preparando o melhor pra gente. Meu sonho, todo mundo sabe que sem... Eu não sei se vocês já sabem, assim mesmo. Meu sonho era ter uma geladeira inox e que tivesse dispensa aí na porta. Com o tempo, gente, com vida de dona de casa, a gente... Ah, eu pelo menos aprendi que o espaço seria legal. Seria melhor, né? Do que dispensa. Mas essa une as duas coisas, gente. Ela é muito grande. E tem o dispensa na porta, que também é o sonho do Thiago. E a gente acabou optando por comprar uma outra geladeira. E ela chegou agora. Eu comprei no domingo. E hoje chegou já, quinta-feira. Tô muito, muito feliz, gente. Tô igual criança com brinquedo novo. Hoje que a gente casa, a gente vê como as coisas mudam, né? Eu ficava tão feliz. Tão feliz com... Sei lá, quando eu comprava maquiagem. Quando eu comprava, sei lá, produto de cabelo. E hoje eu tô tão feliz. Porque eu ganhei uma geladeira, gente. Eu não, né? Eu e minha marida adquirimos uma geladeira. Quando? Que eu pensei que ia ficar tão feliz por causa de uma geladeira. Nunca nessa vida. E hoje, sei lá, eu acho que eu tô até mais feliz do que quando eu ganho maquiagem. Quando eu ganho roupa. Tô muito, muito feliz. Muito mesmo. Vocês não têm noção. E... É... Hoje eu também queria falar pra vocês. Hoje eu aproveitei. Que eu fui no Carrefour e me pesei. Que eu tô pra comprar uma balança aqui pra casa. Mas eu não tomo vergonha na cara de comprar. É... Mas eu quero uma boa. E eu fui na casa de vídeo e vi uma bem fraquinha. E tem outra que tá... Só que o moço falou lá que tava em falta. Então eu tô pra comprar essa. E... Mas eu me pesei, gente. Eu perdi 6,5 kg. Eu... Como eu tinha acabado de comer. Creio eu que eu perdi mais, né? Eu devo ter perdido 7 kg. Porém, como eu tinha acabado de comer. Tava pesado. Eu cochilei no carro vindo embora. Então com certeza eu tava pesada. Mas... Mas eu ganhei. Perdi... Ganhei não. Perdi 6,5 kg. Tô muito feliz. Muito mesmo, tá bom? Então vamos lá. Que eu vou tirar... Vou tentar tirar o plástico aqui da geladeira. Vou ligar ela e vou mostrar pra vocês. Nós mulheres somos guerreiras, gente. A gente consegue fazer tudo o que nós quisermos. Então, ó. Tirei. Olha a zona que ficou na sala. Que maravilha. Ainda bem que hoje é de antifaxina. Mas eu abri essa bagaça aqui. Consegui abrir. A Pitty está horrorizada ali, ó. Pra quem perguntou por esta criatura divina. Linda, maravilhosa. No vlog. Eu postei um vlog ontem e ela não apareceu, gente. Aí perguntaram onde ela tava. Se ela tava bem. Por que que ela não apareceu. E aí... Ela não apareceu porque eu gravei o vlog da semana inteira. Ela não quer aparecer na câmera, tá? Ela ficou tímida. Mas eu gravei o vlog da semana toda. E aí tive que dividir em três partes. Porque ele ficou bem grande. E eu não queria perder conteúdo dos vlogs. Que eu dei dicas bem legais. E aí... No vlog. Que a metade do vlog ela não apareceu. Tá, gente? Mas ela vai aparecer sempre aí nos vlogs. Pra vocês. Pode deixar que eu vou mostrar ela direto. Não, acho que ela vim fazendo besteira. Então vai ter muita coisa pra mostrar. Por exemplo, agora ela tá destruindo um pedaço de azopor. Ó. Tá certo isso daí? Tá certo? Oi, gente. Vocês que gostam de ver a Pitty. Ó ela aqui. E eu vou levar ela ali na... Na beira da rua. Pra poder ela ver a rua. Eu já levei. Foi muito engraçado. Aí eu vou levar ela de novo. E vou filmar pra vocês. Vocês gostaram de vê-la. E no vlog que ela não apareceu... No vlog que ela não apareceu. Muita gente pediu. Perguntou. Cadê a Pitty? Ela tá aqui, ó. Danadinha, como sempre. Linda. Né, filha? Eu vou levar ela ali. Tomara que dê. Principalmente quando eu passo, Carla. Assistir. Que assim, pra ver. Maior fofoqueira. Não puxou a mãe. Porque eu não sou fofoqueira. Tá, querida? Só isso. Vamos lá. Ó, bota a patinha aqui tudo, gente. Pra espiar. Passar um caminhão. Vamos ver se ela vai se esticar. Ou ela vai ficar com isso. Apenhecido que eu tô com medo, mas não aguentou de curiosidade. Se eu preciso esticar pra ver, né? Linda, a mamãe. Olha lá. Outro carro, ó. Olha só. Olha lá, filha. Olha lá, filha. Tá fazendo força essa pata, ó. Mas tá olhando? É o caminhão? Ah, não. Esse é vã, né? É vã. Esse é o caminhão. Esse é o caminhão. Esse é o caminhão. Juntei aqui toda a tralha do isopor. E eu vou descer já, já. Vou esperar. Eu tô cheia de dor na perna. E eu vou descer já, já. Deixar lá embaixo. Porque amanhã é dia de lixeiro. E aí vai levar. Né? Saiu tudo isso da geladeira. Tá indo embrulho, né? Aqui, gente. Aqui, gente. Ó, a geladeirinha no lugar. E eu não resisti. Eu coloquei os Avengers do Thiago ali. Aqui eu só deixei esse imazinho que eu ganhei da minha mãe. Eu adoro. Aqui esse, o meu cardápio, ó. Que eu, a Gisele me disponibilizou. Ali é um abridorzinho de lato. Eu tentei botar bem pouca coisa mesmo. E, ó. Deixa eu mostrar rapidinho lá por dentro, ó. Ela é muito espaçosa. Aqui eu deixei poupas de fruta. Aqui eu deixei alguns potinhos. Socorro, gente. Eu juro que eu não sei como eu sobrevivia com um freezer pequeno. Aqui, ó. As forminhas de gelo muito legais também. Tá começando a fazer gelo. E aqui a parte do freezer com carne. Eu não vou fazer tour pela geladeira não, tá, gente? Só vou mostrar pra vocês que ela é muito espaçosa. Aqui, ó, dentro como ficou. Não tá cheia porque amanhã é dia de feira, tá? E eu ainda tenho que comprar queijo e presunto que falta. Mas, geralmente, é isso mesmo que tem na minha geladeira. Tá? O leite tá na caixinha. Eu tenho que botar na... Na garrafa. Eu não tenho latas. Tá bem vazio mesmo essa parte da geladeira aqui. Botei água aqui no dispenserzinho. Tá? Tem que dar até pra encher mais um pouco. Mas eu botei isso aqui por enquanto. E ela tá assim, gente. Muito linda, muito linda. Eu tô namorando ela o tempo todinho. Deixa eu aproveitar também, ó. Já aproveitando fazendo tour. Vou mostrar pra vocês a caixa, como ficou. Olha que linda, gente. Eu amei. Essa parte aqui é em alto relevo, ó. Um bolinho, um cupcake. Ficou muito lindo. E aqui, ó. Tá o caderno de receita. Eu vou trocar. Vou comprar outro. E aqui algumas receitas que eu tenho de caderninho. E algumas anotadas que eu tenho que passar pro caderno. Tá? Então é isso. Eu amei o meu livro. Meu porta-livros de receita. Se alguém quiser, entre em contato comigo. Tá, gente? Quem não é aqui do Rio. Quem é aqui do Rio. A gente pode ver também uma entrega. Uma possível entrega. E quem for de outros estados, eu posso enviar pelo correio. Ok? E agora, vambora, que eu tenho muita faxina pra fazer. Que essa cozinha tá uó, sala, tá uma zona. Eu tenho que ver se eu consigo levar essa geladeira lá pra fora. Gente, tô na faxina. E hoje eu tô animada pra organizar os meus armários. Eu odeio. Falou em organizar armário e limpar armário por dentro. Eu fujo. Eu fico só enrolando. Mas hoje eu tô animada. Por quê? Eu tava pensando. Chegou a geladeira. Em breve vai chegar um presente super legal, gente. Eu comprei a minha cafeteira. Doce gosto, gente. Tá pra chegar. Então, assim, eu quero ir comprando o que eu realmente preciso, gente. Eu preciso de uma batedeira. Eu preciso de uma fritadeira sem óleo. Eu quero comprar uma pipoqueira. Mais o quê que eu quero comprar? Acho que é isso. Então, pra esses produtos chegarem, né? Eu tenho que abrir espaço também, porque eu tenho muita coisa. Então, ó. Aqui já tem um monte de coisa que eu tirei pra doar. Alguns panos de prato que eu tinha muito. A gaveta não tava fechando, gente. Não tem necessidade disso. Então, eu tirei alguns pra doar. Então, essas três gavetas aqui, ó. Eu já organizei. Na verdade, nessa aqui eu nem mexi. Porque tá do jeito que tem que tá. Essa aqui, ó. Eu deixei todos os meus jogos americanos, uns suplá, uns aventais. Ficou bem legal e bem organizada. Essa daqui, ó. É mais uma gaveta de utensílio. Ficou pano de prato e alguns utensílios. Eu tirei bastante coisa que eu não usava. E aqui tá só o que eu uso e que eu preciso mesmo. E agora tem o gavetão que tá uma zona. Tá uma zona. Eu não quero limpar, mas eu vou limpar. E ainda tenho que organizar esse armarinho aqui. Tem os outros dois lá. Gente, socorro! Socorro! Tem muita coisa pra eu arrumar. Mas eu vou arrumar agora. Eu só não vou mostrar pra vocês porque aqui é muito pequenininho. Vou até tentar mostrar. Mas é que é bem pequeno. Vai ser um pouco complicado. Mas eu vou tentar. Organizei tudo. Reorganizei, né? Então ali, lá atrás ficaram as minhas taças. Aqui na frente ficaram toalhas. Trilhos de mesa. E esse meu puxa-saco eu deixo aqui. Eu não gosto de pendurar ele. Lá atrás tem queijeira, porta-frios. Tem um porta-ovo. Coisas que eu não uso muito. Então fica lá atrás. Eu quase nunca uso. Aqui tem os potinhos que eu tô usando sempre. Então tá aqui na frente. Olha só. A bonita derrubou minha garrafa de champanhe. Gente, que ódio. Champanhe sem álcool, tá? Aqui, ó. É de um tipo... Tá? Então aqui eu deixo que eu tô usando sempre. Aqui, ó. Também tem algumas que eu uso sempre. Não deu pra mostrar, gente. O espaço que eu tenho aqui é muito curto. Então não deu pra mostrar mesmo. Eu deixei ali a minha... Eu deixei ali minha garrafinha que eu uso pra academia. Aqui, gente. Eu deixei todo esse espaço livre. Por quê? Eu pretendo, até o final do ano, comprar três eletros que eu quero muito. Que é a pipoqueira, como eu falei. A minha batedeira. E a fritadeira sem óleo. Eu pretendo comprar esses três. Por que eu quero uma pipoqueira? Porque eu não quero fazer pipoca com óleo. Já vai ser um... Vai ser ótimo. A gente vai ajudar bastante. E eu vejo muito filme com o Tchowey. A gente usa sempre. Então eu acho que é um investimento bacana. Tá? E aí vai descer. Eu vou deixar aqui liquidificador com o meu processador. Com as peças de processador. O mixer. A sanduicheira. O espremedor de laranja. Eu vou até trazer ele já pra cá. Que o lugar dele vai ser aqui. Então eu deixei esse espaço livre pra isso. E aqui em cima, ó. Tá uma zona. Agora eu pretendo deixar a minha batedeira. Que eu pretendo comprar uma vermelha bem linda da Cadence. A batedeira. A fritadeira sem óleo. E a pipoqueira. O que deve ficar aqui em cima. Tá? Por isso que eu já abri. Aqui, ó. Ficaram o restante das vasilhas. Lá atrás tem aqueles... Tem os portas ovos. Que eu não... Agora a geladeira veio com porta-ovos. Ali tem as... Aquelas vasilhinhas pra pôr pizza. Aqui tem potinhos menores. Redondos e quadrados. Aqui tem as sanduicheiras. Tem potinhos pra botar molho de tomate ali. Uma lata que é porta-panetônico de aguame. Eu ia jogar fora não. Do ar. Mas se eu fizer isso, vai ficar pau da vida comigo. E aqui tem mais coisas de vidro. Eu quero ainda comprar várias coisas de vidro. Vocês sabem que eu tô trocando. Então, assim. Vai ser um pouco complicado, né? Porque eu não tenho muito espaço. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar o que eu não uso. Essas aqui, ó. Que eu... São de plástico. Eu vou tirar. Já vai ser um espaço maior. Tá bom? E eu vou ver ainda. Que eu não uso até lá. Que eu não usar até lá. Eu vou doar também. Aqui ficaram utensílios diversos, tá? Então tem baldinho de pipoca. Aqui tem algumas... Alguns potinhos que não tem tampa. Que eu geralmente uso. Esse aqui eu tenho que jogar fora. Tá muito velho. É... Potinhos sem tampa, ó. Que eu não tenho tampa mais. Mas que eu uso pra temperar uma carne. Eu coloco uma frutinha na geladeira. Aqui eu deixei duas forminhas de gelo. Que assim, se eu receber visita... Se eu souber que eu vou receber visita, eu coloco. E pode pedir pra botar num refrigerante, num suco, né? Aqui eu tenho uma bandejinha. Que eu uso de vez em quando. Copo medidor. Copo do mixer. Um potinho de vidro. Essas coisas. Cara, aqui, ó. Os meus porta-pão. Que eu faço noite com cachorro-quente. Mas que não deve acontecer mais. Eu nem devo usar isso mais. Ele tem... Ali são só petisqueira, tá? Aqui tem meu funil aqui dentro. Ó, o açucareiro pra levar a mesa. Eu deixei... Eu tinha três desse aqui, ó. Eu deixei um só. Os outros dois eu vou doar. Minha sogra tem lanchonete. Então eu vou dar pra ela. Pra quê? Que eu quero três desse. É que eu tive que comprar pro meu aniversário. Mas aí, se eu precisar pra alguma coisa assim, tipo pro meu aniversário, alguma coisa... Eu... Olha só a fofoqueira. Tudo, ela quer saber o que tá acontecendo. É... Se eu precisar, eu peço a minha sogra e pronto, gente. Eu vou ficar guardando o troço aqui que eu posso usar. E aí, me ocupa muito espaço. Ó, gente. E aqui, são coisas que eu tenho que jogar fora. Eu vou separar, tipo, esse pote aqui. Eu não sei pra quem já guardou isso. Tem várias coisas que eu vou jogar fora. Outras coisas que eu vou dar pra minha mãe, pra minha sogra. Como esse negocinho de cebola aqui. Eu nunca fui muito fã disso daqui. E agora que eu tô com o mini processador do mix aí, que eu não vou usar mesmo. Ó, tem muita coisa. Esse meu carrinho de tempero, eu vou doar também. Gente, eu vim mostrar pra vocês a casa limpinha. Ó, o chão brilhando. Arrumei o guarda-roupa. Foi ótimo. Sofá. Tirei pó de tudo. Aqui eu coloquei o meu álbum de casamento e o porta-controle. E o meu outro álbum, que é o álbum pequenininho, ficava aqui, gente. Eu tive que tirar os dois, porque a Pitty comeu o meu álbum pequeno. Vou mostrar pra vocês já já. E aí, eu tirei. E agora, eu coloquei de novo, porque a Pitty está dormindo lá fora. Como vocês veem aí, estão vendo nos vlogs, né? Ela tem livre acesso aqui em casa. Mas somente quando ela está sendo vigiada, tá bom? Então, ó, tudo arrumadinho, limpinho. Aqui, ó, eu tirei duas sacolas pra doar pra minha mãe e pra minha sogra, na verdade. Ó, duas sacolonas de coisas pra doar da cozinha. Ó, tudo limpinho, arrumadinho. Adoro ver minha pia assim, gente. Tem só um copinho lá dentro que eu bebi água. Ó, o cantinho do café ficou assim por enquanto, mas vai vir adult gusto, né? E eu vou comprar uma bandeja. Não vai ficar com esse joguinho americano, não. Então, é isso, gente. Tudo limpíssimo. Não deu pra mostrar muito pra vocês, porque eu tô sem bateria, tá? Desculpem a TV ligada. Gente, tudo bom? Então, hoje é sexta-feira. Eu ia pra Zumba, mas não vou, porque a professora não vai conseguir chegar. Desculpa, hoje eu tô em casa. E eu acabei de chegar na rua. E acabei de chegar na rua. Fui lá em Nova Iguaçu pra comprar os presentes do chá da Ju. Eu já tinha comprado o banquinho. E aí eu fui atrás de a toalha branca, mas eu não achei uma toalha toda branca. Só achei igual a minha, mas a minha é muito ruim, gente. Ela esquenta que é uma beleza. Então, depois eu vou comprar e doar ela. Mas comprei a lingerie, que também vai ter esse chá de lingerie. Eu comprei uma lingerie linda. E encontrei com a Jéssica de novo, gente. Em frente à loja da lingerie. Eu encontrei com a Jéssica. Beijo, Jéssica. E, ó, minha geladeira linda já no lugar. E aí, gente, comprei um potinho. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu quebrei o meu potinho. Que eu colocava manteiga. Eu mostrei pra vocês em vídeos de comprinhas. E aí eu comprei outro hoje, ó. Pequenininho assim. E verdinho. Achei muito lindo. Eu achei na Lider, né? Pra quem é aqui do Rio de Janeiro, tem uma loja chamada Lider. Que é uma loja de departamento, tipo Marisa. E aí eu comprei esse verdinho aqui. Foi 10 reais também. Mesmo preço da Casa e Vídeo. Adorei, gente. Adorei verdinho diferente. Então eu vou finalizar o vlog por aqui. Um beijo a todas e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.